Olá você, mais um vídeo aqui do nosso curso. Dessa vez dá pra adivinhar? Eu acho que dá pra adivinhar. Temos o conserto de uma mala. O que que tem na mala? A alça tá boa, os zíperes tão bons. O que nós temos aqui é o problema na alça. Certo? Nós temos o problema aqui na alça. E o mais interessante, geralmente quando eu vou fazer um vídeo sobre mala, eu dou uma olhada primeiro pra, sabe, não ficar muito extenso o vídeo. E esse aqui eu não olhei. Só tô olhando que eu vou ter que colocar a bengala daqui. Mas eu tô na expectativa de que ela esteja aqui dentro. Certo? Então, vamos nós. Aliás, eu falei até pra dona que eu gostava muito que essas coisas acontecessem nos aeroportos. Só que aqui eu tô vendo que foi uma empresa rodoviária. Não vem ao caso. O importante é que a malinha tá aqui pra gente consertar e ganhar o bom dinheiro da dona. Certo? Então, vamos ver aqui. Vamos... Deixa eu ver. Aqui. Aqui. Acho que aqui tá bom. Aqui não tá tão bom. Aqui está melhor. Vamos ver. Aqui, vamos... Primeira coisa, abrir o zíper. Esse aqui não. Esse aqui é o extensor. Já bem que não dá. Você não tá nem vendo aí, né? Que bom. Aqui... São esses zíperos aqui. Isso. Eles estão abertos. Nós temos a mala aberta. Uma vez aberta. Vamos... Vem aqui. Ai, que beleza. Isso daqui, ó. Super acontece. Acabo de abrir a mala, encontro o quê? Um alicate de cutícula. Que maravilha. Também um botão de pressão quebrado. E também... Isso aqui é uma etiqueta de lingerie. Tem bala. Isso aqui pode parecer engraçado. Dessa vez eu encontrei a etiqueta da lingerie. Algumas vezes já encontramos aqui dentro a própria lingerie. Que beleza, que beleza. Mas... Vamos ver... Deixa eu ver aqui. Vamos... Aqui. 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 Isso. Tem essa parte da redinha aqui. Aí coloco aqui. Porque aí fica mais fácil. Não vai se perder. Agora voltando mais um pouquinho. Isso. Aqui. Isso daqui, ó. Se você ver. Não tem parafuso. Não tem uma bolsinha. É porque provavelmente é colado. A gente poderia pegar, usar o aquecedor aqui. Poderia. Só que é melhor não fazer isso não. Porque já faz tempo que eu faço isso sem precisar. E, ó. Deixa eu ver se dá para aproximar. Aqui. Quando a gente olha, dá a impressão de que está costurado. Aqui. Dá a impressão de que está costurado. Mas não está. Tá? Só costurado o tecido no pedaço do papelão. Aliás, o papelão cada dia é pior. Cada dia é mais fino. Cada dia é mais fraco. Mas um abraço. Isso daqui tem um efeito só meramente cosmético. Só para guardar. Opa. Eu vou ter que parar. Eu estou vendo ali. Já reconheci. Chegou o almoço. Almoço. Você que é sapateiro. Você que é sapateira. Você deve gostar de almoço também, né? Ah. O Murilo. O Murilo. O Murilo mandou uma mensagem. Falou que eu sou um barato. Eu entendi como elogio. Então eu vou tentar. Como eu não dei para a comédia. Fui ser sapateiro. Olha lá o almoço chegando. Só um momento. Daqui a pouco a gente volta. Aí. Que beleza. Já. Agora de barriga cheia. Já. Vamos continuar. Vou aproximar aqui novamente. Acho que já deu para perceber, né? Que aqui. É. É consertando. E. Filmando. Editando. Deixa eu ver. Aqui. Está vendo aqui? Isso aqui tem zíper. Ó. Ó. Isso. 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 Certo Nós abrimos aqui Agora vamos chegar aqui um pouco mais Porque tem gente que ainda não viu como é isso Gente Tem colegas Que trabalham somente com mala Ele deixou Ele é chamado sapateiro Mas ele é chamado de maleiro Lá na oficina dele Nós já tivemos Não exatamente nesse prédio Mas no outro já tivemos Cinco pessoas trabalhando Então um era responsável Pela mala O outro era responsável Pela costura Outro está vendo Então nós temos essa parte aqui Nós temos essa parte aqui Que é uma espécie de proteção Uma coisa macia Não tirei uma porcaria Mas voltando Gente que só trabalha com mala Gente que se responsabiliza pelo único serviço da mala Aí o que acontece Aí o que acontece Se você gosta Acaba ficando nessa parte Aqui nós temos O desmonte da mala A coisa na hora Parece improviso Que a gente tem que correr Você viu Que a parte que está ruim É isto daqui Certo Eu estou esperando Estou na expectativa De que essa bengala aqui Do lado de cá Certo Não é essa Essa você está vendo Que está aqui A do lado de cá Que ela esteja aqui dentro E aí como eu não quero Ter que tirar aqui Os rebites que estão aqui Eu vou tirar lá embaixo Certo? Então Voltando aqui Para você Certo? Certo? Aqui olha Esses daqui Não preciso tirar Por isso eu digo para você Aliás Quando eu Tive que consertar a primeira mala Eu nem sabia que sapateiro É que consertavam malas Certo? E aí tive que Aprender Então A primeira vez Para fazer a mesma coisa Que eu vou fazer aqui Eu tirei esses dois Tirei esses daqui Tirei esses daqui E não precisa Não preciso tirar esses Esses Nem esses Só esses dois aqui Que vão soltar A parte de trás Que é Isto aqui Certo? Só isso que eu preciso soltar Então Vamos lá Aqui Abracadabra Isso Vamos aproximar Quem acompanha Nossos vídeos Já reparou Que nós estamos Falando mais Sugestão do povo Nós estamos indo mais devagar Sugestão Certo? Tem Esses todos Tem oito No total Nós só precisamos Retirar esses dois Aqui Deixar aqui Para ver Se consegue Pegar o tempo todo Então Voltando O que eu havia dito Sugestão das pessoas Fica muito rápido Fica muito rápido Por que você não explica Essa ferramenta aqui Normalmente Essa daqui Ela foi obtida Com o nome de Segura parafuso Certo? É um pé de cabrazinho Pequeno Que A gente utiliza Aqui na sapataria Em algumas lojas No Brás Ao que eu fiquei sabendo Vendem coisa parecida Aqui Olha em casa O sapatia Que todo mundo conhece Aqui Olha lá Uma Arruela Nós já retiramos Agora Vamos retirar Essa outra Aqui Eu diria Até que Hoje As arruelas Estão Colaborando Estão Contribuindo Porque estão fáceis De retirar Veja Ouça Que o telefone Está tocando Se o telefone Está tocando Eu estou achando Até que é você Você está Vendo aí Falando Eu quero consertar A mala Eu quero aprender Isso daí Oh eu quero Quero mesmo Então Deixa eu ver Se o telefone É você Não Não era você No telefone Não Era outra pessoa Tirei as arruelas Aqui Está certo Agora Com essa Mesma Ferramenta Eu vou Vamos fazer o seguinte Eu vou Em detalhes Vou virar Para o lado De lá Tenha paciência Também Ok Vamos Diminuir A zone Aqui Muito bem E Aqui Aqui São esses aqui Certo Então Agora que eu já olhei Para cá Deixa eu olhar Para cá E acha que é meio de óbvio difícil você tá certo viu não que agora seja a cena agora está sendo muito fácil mas quando resolve que vai ser difícil olha é difícil é difícil olha perceba que está preso aqui certo normalmente deixa eu ver se consigo te mostrar mas não para contrariar mas entenda aqui debaixo em geral eles traziam um parafuso parafuso que prendia essa bengala nessa parte aqui certo tinha um parafuso aqui aí eu tô percebendo aqui que eles usaram uma outra estratégia não tem parafuso como agora o telefone tocando dessa vez é você estou percebendo que é você não era você de novo tudo bem don't worry about então continuando aqui nosso martelo poderíamos usar outros sim poderíamos mas como carinhosamente aí um pouco de carinho veja você nas bengalas tem uma parte que é amassada de forma a encaixar nesses furos aqui certo então nós retiramos esse é o formato da bengala vamos virar novamente deixar isso aqui virar aqui vendo esse é o formato então nesse daqui eu espero que esteja a parte que estou procurando com um pedaço de madeira isso que beleza você não viu uma coisa que acontece muitas vezes aqui uma bilha aqui uma bilha aqui uma bilha uma bolinha de aço bolinha de aço bolinha de aço essa que estava encaixada aqui ela estava encaixada aqui e nós vamos encaixá-la de novo deixa eu diminuir o zoom aqui para que você possa perceber o que estou fazendo isso tem que cair alguma coisa isso é sabotagem então a bolinha de aço ela provavelmente como você não vai saber onde ela vai estar ela provavelmente vai cair vai desaparecer se isso vai acontecer vai com certeza mesmo quando você tiver experiência isso vai acontecer veja aqui você tem a bengala que é igual a a essa aqui certo é igual a essa e aí para acionar o mecanismo dentro dessa bengala dentro dessa bengala nós temos essa haste metálica que é acionada com o botão com esse botão e aqui tem esse furo é onde vai a bilha onde vai a bolinha se você prestar bem atenção a certo isso faz com que a alça tenha escalas certo então vamos nós então vamos nós então vamos nós nós vamos tirar essa bengala que fica aqui que é a que tem o problema então ah deixa eu arranjar uma posição para aqui com carinho com jeito vamos segurar aqui na outra extremidade eu estou segurando a bengala e vou ae com carinho eu retirei essa parte ela fica aqui certo a bolinha ela quer desaparecer não tem jeito não voltando antes antes de colocar a parte você vai colocar isso daqui pensando porque que a bolinha tem que ser redonda ela não poderia ser quadrada aí ela não ia rolar não é verdade não você concorda comigo aqui um zoom completo completo para você ver ó coloquei a bilha a bolinha aí com a outra mão e ainda tendo que olhar para a câmera para ver se você vai conseguir perceber você percebeu aí ó aqui aqui a bolinha deixa eu ver aqui isto aquela bolinha ó aqui onde ela está eu aperto eu aperto o mecanismo aí ela vai sair aqui eu aperto outra vez ela vai sair aqui certo essas são as escalas de altura só mais um momento que agora é o whatsapp que está chamando dessa vez tem que ser você ali no whatsapp não era você eu sei que não era você mas era uma aluna e potencial diz ela que dia 26 vai estar aqui se bem que hoje é dia 20 você não precisaria saber disso mas voltemos aqui cadê aquela pecinha roubaram não foi você não ah não não foi tá aqui ó tá aqui essa peça ela vai ela se encaixa aqui ela impede que a bengala passe aqui aqui ela certo então acompanha meu movimento amigo junto vem ah eu dei a bolinha hum espera só um pouquinho que tô meio perdido ah já me encontrei tá aqui você viu onde foi colocada a pecinha certo aqui ó ela foi colocada aqui e aqui vamos passar por baixo eu poderia vir de lá pra cá mas vou passar por aqui pra que você possa enxergar veja 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 aqui aqui vamos vamos é certo então nós temos aqui colocado e aí a gente vai dar uma forçada aí não precisa matelar do outro lado deixa dizumar 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 aí a gente pega essa parte aqui e vai colocar de volta aqui então vamos virar pra que você possa enxergar basicamente a mala já tá arrumada basicamente a gente tá torcendo pra que aqui vai precisar daquele carinho sabe aquela meguice aquela forma interna de lidar aqui vou colocar com carinho com jeito entendeu agora vamos encaixar aqui ó aqui não pode ser com carinho não aqui tem que ser com carinho de verdade certo colocou no lugar certo por enquanto não vamos colocar os rebites aqui não vamos cuidar disso daqui ah vamos fazer o seguinte eu vou dar um zoom aqui aqui ah aqui isso ah muito ah sem foco né porque aqui não apareceu o foco veja o seguinte aqui dentro tem um sistema de barra tem mola e aqui nós temos uma barrinha de aço essa é a barrinha que faz movimentar a bolinha lá ó eu aproximei pra que pra que essa barrinha né brincadeira não tá fácil porque eu tô olhando pela câmera vai vou ignorar a câmera e tentar fazer por aqui mas aí você não vê deixa eu diminuir o zoom você já entendeu aqui o que tem aqui tem essa essa barrinha de aço que vai ser encaixado nesse furinho aqui então vamos nós nunca tinha conseguido tão fácil deixa eu até ficar quieto porque eu nunca tinha conseguido tão fácil uma vez é a parte que você não tá conseguindo ver ele tá desmontando lá atrás mas tudo bem não vem ao caso depois a gente ajeita o importante agora é isso aqui vamos voltar aqui essa parte vamos voltar e apontar para cá aqui está faltando agora o parafuso e aí o que acontece parafuso em geral você desmontou você guarda os parafusos você desmontando uma outra lógico que o parafuso que você não vai ter é aquele que você tanto deseja isso é lei de Murphy uma lei tão severa talvez tanto quanto a lei da gravidade é é parabéns é realmente não conseguimos o tão sonhado desejado parafuso ah aqui parece que ah aqui deixa aqui vai vai vocês sabem que é um parafuso mas por causa das dúvidas aqui agora torcendo ah um pouquinho vamos guardar esses parafusos as duas bengalas aliás é esse o filme que eu vou mandar pelo whatsapp para o cliente para que ela perceba que ó ó um estágio outro estágio e agora acabou né certo é isso aí agora nós vamos colocar deixa eu tirar os palapusos que eles podem cair a qualquer momento nós vamos montar isso daqui aqui não precisa violência nós vamos colocar rebites aqui vamos usar isso vamos usar isso vamos usar isso e vamos usar isso e vamos usar isso humm nós vamos usar rebites pop certo eles se chamam de rebite pop porque quando repuxados humm pela rebitadeira ele faz pop daqui a pouco você vai ouvir os originais eram esses daqui eles de uma certa maneira eles são mais bonitos só que e é para rebitar desse jeito aqui no brasil já é possível só que a máquina deve ser cara ainda não fui procurar não eu continuo trabalhando dessa maneira eu agrado meu cliente humm já compro uma porção de arruelas desse tamanho aqui não me pergunte o tamanho assim como não me pergunte qual o tamanho desse se bem que tem a caixa ali que tem mais humm você vai ter que se adaptar você vai ter que encontrar o seu jeito de trabalhar tá ok então vamos ver falar em jeito de trabalhar deixa eu ver se eu consigo trabalhar tá ah por falar em habitadeira muita gente está acostumada com essa daqui certo essa daqui humm de acordo com o uso que você faz aqui nós não usamos tanto nós estamos assim recomeçando a vida por aqui mas já houve o tempo de gastar de gastar de consumir de acabar com é umas quatro ou cinco arrebitadeiras daquela só um momento a gente já volta então vamos aqui nós vamos colocar o rebite essa parte larga essa parte fina é que vai na arrebitadeira nós vamos colocar essa parte aqui no furo original nós vamos pegar a arruela e colocar aqui atrás essa arruela ela foi escolhida porque ela tem a largura quase ela tem a largura quando repuxar vai prender a arruela então aqui eu abro a arrebitadeira por favor se você o dia que você for usar a arrebitadeira você ainda não souber você vai gastar alguns rebites a a outra é um pouco mais fácil de trabalhar sozinho essa daqui é mais difícil será que você não consegue ver o malabarismo estou fazendo para segurar a arruela e aí é segurar a arruela tem um certo segredo o próximo rebite eu vou mostrar para você lá do outro lado ó esse é o pop certo tá vendo esse daqui era aquele pino daqui e aqui vamos aquele zoom o um certo esse é o rebite que foi colocado aqui esse outro vou mostrar pelo lado contrário para você Ah, voltando. Muito bem. Ai, ai, eu acabei de beliscar meu dedo dentro da habitadeira. Isso, que bacana. Deixa eu colocar você aqui. Isso. Espera só um momentinho. Que bom que você tem paciência. Você está aí. Você quer aprender, então você fica aí. Aqui vamos colocar o rebite por aqui. A arruela por aqui. Agora vamos tentar uma proeza. Vamos. Isso. Consegui. Aqui. Aqui. Aqui tem o rebite. A parte que eu mostrei antes, está aqui. Eu vou... Ó, eu estou segurando a arruela com o dedo aqui. Eu não seguro aqui. Eu não seguro aqui. Sabe por quê? Porque, ó... Quando eu repuxo do lado de cá... Não sei... Essa distância... Não sei se está... Ó... Ele incha... Ele incha pelo lado que você está vendo. Eu repuxo aqui. Aí... Ele incha. Enchando ele prende a arruela. A arruela está presa. Esse pedacinho de plástico aqui. Eu estava falando agora para a Sônia. Não vou te contar qual é o segredo. Isso aqui... Nem todo mundo usa. Nem todo mundo sabe o que é. Mas... Não dá agora. Nesse vídeo não dá. O que dá para dizer... É que... Feita a rebitagem... Ó... Pegando esta coisa aqui. Isso aqui... Não é tão porcaria isso. Aliás... Deixa eu... Preparar já... Uma outra ferramenta aqui. Hum... Deixa eu preparar esse daqui. Porque... Nós vamos colar... A... Aquela parte de papelão que a gente tirou... Antes... Que legal. Ser pequeno é ruim. Ae... Deixa eu ligar já... A pistola de cola quente. Pistola de cola quente é mais uma daquelas ferramentas... Não é ferramenta do sapateiro. A cola quente não serve para colar sapato. Essa cola quente não serve para colar sapato. Tá certo? Ela vai servir para a gente colar isso daqui depois. Talvez eu nem te mostre. Porque você... Se você conhece... Você sabe como funciona. Se não... Procura numa papelaria... Geralmente eles te mostram como é que funciona. Isso daqui ó... Já tá esquentando. Aqui dentro... Esse... Bastão... Deixa eu pegar um outro... Um bastão novo. Isso é a cola. Esse bastão de cola é colocado... Nesse furo que tem aqui. E aí... Aqui já tem um pedaço. Esse daqui vai empurrar... Aqui dentro tem uma resistência que queima... Derrete... E sai por esse furinho minúsculo que tem aqui. E aí cola. Mas... Isso agora de verdade não é tão importante. O importante é você observar... Aqui... Vamos ver aqui... O senhor zíper. Aqui... O senhor zíper não quer ajudar. O senhor zíper tá aqui... O cursor... Tá aqui... Aí... Devagar... Aqui é carinho de verdade. É devagarinho. Vai... Muita gente... Destrói o zíper porque faz assim. Não é assim. Gente... Por favor... É devagar... É com jeito... Aqui na curva então... O cuidado é redobrado. Por quê? Esse cursorzinho... Ele é... É fraco. E... Tinhoso... Aqui... Você nem... Você nem imagina o que tá acontecendo... Ah... Aqui... Tava travando... No zíper... Na mala... Aqui ó... Merece um zoom... Acho que merece... Aqui... Aqui... Se você puxar demais... O cursor... Vai... Sair... Então não faça isso... Feito aí... O zíper tá fechado... Tá arrebitado... O que nós vamos fazer... Vamos ver se já tá... Já... Já... Vamos... Deixar... Aqui... Legal... Tem que segurar a mala aqui... O importante... O importante... Você tá percebendo... Aqui ó... A cola... Ah... Por que eu tenho que empurrar? Porque sempre... Vai quebrar esse gatilho aqui... É... Tem outros lá guardados... Que... O gatilho quebrado... Mas... Olha que bonitinho... Aqui... Aqui ó... Essa... Gosma... É cola... E está quente... Certo... Ela está derretendo aqui dentro da pistola... Isso já é... Suficiente... Você coloca a pistola no lugar onde... Não vá queimar nada... Aqui... Esse fio aqui... Sempre vai... Olha... Ah... Deixa eu ver... Tá vendo... Parece... Homem-Aranha... Tchau... Tchau... Não... Não é tchau que faz o ruído... É que eu não sou muito bom de efeitos... Sonoros... Tá... Mas... Então... Como eu havia aqui... Prometido... Vamos... Aqui... Agora nós... Fechamos... A mala... As malas... Você deve sempre entregar para o cliente... Fechado... Aqui em cima... Sabe por quê? Porque esse... Essa pecinha aqui... É para ela colocar... O cadeado... O cadeado... Deixa eu ver se tem um aqui... Aqui... Ela vai colocar o cadeado... Certo... Com segurança... Sabe essa segurança? Quase nenhuma... Porque no aeroporto eles costumam conseguir abrir... Agora... Se for um... Um... Cadeado como esse daqui... Seja de segredo... Seja de chave... Mas ele tendo... Um diamantezinho vermelho... Dessa cor... Aqui... Ele pode ser aberto em qualquer aeroporto do mundo... Eles tem a chave mestra... Não sei se é um só fabricante... São vários fabricantes... Mas... Esses cadeados... Podem ser abertos pela alfândega... Agora... Aqui... Geralmente aberto... Pelo ladrão... A gente não quer nada com ladrão... Vai... Vamos... Encerrar... Vamos terminar... Não sei quanto tempo tem isso... Vamos colocar aqui no chão... Aqui... Deixa eu ver... Aqui... Agora você está vendo a mala... Vamos dar um zoom... A gente já está quase encerrando... Aqui eu só vou mostrar para você que está funcionando... Passei na frente... Estou aqui... Ó... Ó... Certo... É isso aqui... Isso... Deixa eu ver aqui... O que eu estou fazendo... Isso... Depois mostrar meu braço bem pertinho... Gostou? É... Então... Eu tenho dois desses... Tá vendo? A mala está pronta para viajar... Você que está vendo pela primeira vez... O que está acontecendo? Fica quieta... Ela... Ela é tímida... Eu não gosto de aparecer nas câmeras... Você que está vendo pela primeira vez nosso canal... Se inscreva... Se você gostou... Muito obrigado... Elogie... Aí embaixo... Aí embaixo... Tem um lugar... Pega... Toca no sininho... Se você está no celular... Para receber quando tiver vídeos novos... Se você não gostou... Não tem importância... Você pode... Ou ficar calado... Ou... Mandar a sua sugestão... Para que nós melhoremos... Não gostou... Não tem importância... Tá certo? Seja educado... Seja gentil... E nos diga... Nós também... Sapateiros... Consertamos... Malas... Tchau... É isso aí... Falou... Obrigado... Abraço... Entendeu ou não? Podia até aproveitar essa mala e viajar... Né? Agora ela tem alça... Não... Vamos viajar...